E aí galera, beleza? Hoje eu vim falar pra vocês sobre essa penha aqui da Aston, a Fusion, que é de motor japonês e a vibração dela é nula pelo fato dela ter essa capinha protetora aqui, ó. Por quê? Ela protege o contato da sua mão com o motor. Vou explicar pra vocês. Tá vendo? Se ela fosse só assim, o contato seria direto com o motor. Então a capinha protege. E agora eu coloquei o cartucho aqui na Fusion pra mostrar pra vocês a regulagem dela. Olha aqui, ela tá no plástico ainda. Eu vou subir, subir. E ela fica nessa altura. Não sei se vai tá focando, meninas. Deixa eu ver se vocês conseguem visualizar a altura da agulha. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.